Meu filho, me fala uma coisa, por que que tem essa rachadura aqui no chão? Me conta. É porque as placas tectônicas ficam se mexendo e o terremoto fica se mexendo em volta da terra. Ah, as placas tectônicas? Mas onde você aprendeu isso, vejo? Como que você sabe isso? As placas tectônicas ficam se mexendo? Sim. Aí gera rachadura no chão. É isso? É porque tá criando uma vala. Tá criando uma vala? A criança não pode descer nela, porque pode ter água viva.